setecentos e quarenta e dois oito e quarenta e cinco em campos, reta final do Folha no Ar, primeira edição, que hoje já recebeu aqui o secretário de saúde do município de São João da Barra, o Sávio Sabóia, pra você que está chegando agora, e de volta conosco o jornalista Arnaldo Neto, que ficou aí uns sessenta dias de férias, merecido até, mas eu não sei porquê, tanto privilégio assim. Bom, depois de tantas férias, vamos explorar aí essa sapiência do Arnaldo. Já falamos aqui, Arnaldo, no primeiro bloco, algumas manchetes sobre essa questão do vice-prefeito, inclusive de São João da Barra, ter sofrido um acidente também, tem a prefeitura de campos anunciando pagamento pra terça-feira agora do, da educação, é um relativo atraso, já que o Fundeb sempre deposita antes, enfim, e tem também o assunto que movimentou aí o final de semana, é o PH de São José, fechada por falta de médicos. Você repercute com a gente essas notícias aí agora. É, mas essas notícias, essa do São José eu acompanhei de perto ontem, embora eu não estava de plantão, mas até acionei a nossa equipe pra ir ao local, acionei a prefeitura por e-mail, enfim, auxiliei na cobertura. É, a notícia da prefeitura não é muito evasiva, diz que já solucionou, né, mas não diz qual foi a origem do problema, né, a unidade de pronto atendimento, que é conhecido como Hospital São José, embora não seja um Hospital São José, né, é uma UPH, a unidade pré-hospitalar, o São José, ele chegou a ficar fechado, é, a nossa equipe flagrou inclusive um casal chegando pra atendimento e sendo, é, meio que indicado, digamos assim, é, a procurar uma UPA, então o atendimento realmente parou, o atendimento realmente parou, é, segundo informações que conseguimos no local, dois médicos não, não teriam comparecido, um, é, exclusivo de covid e outro pra atendimento de emergência e isso foi o, o que ocasionou aí o fechamento da unidade, que segundo a prefeitura já abriu, vamos voltar lá agora pela manhã, nossa equipe já tá, acabei de falar com o pessoal da redação, que não é na redação, né, tá todo mundo em home office, mas o pessoal que tá no plantão agora da manhã, é, acabei de falar aqui com o editor do online, o Mário Sérgio e nossa equipe tá indo ao local pra verificar realmente se já voltou a funcionar e cobrado a prefeitura maiores, é, é, mais detalhes, né, mais informações sobre o que aconteceu, é, é, pra que fosse realmente fechado a unidade hospitalar. É um, é um fato negativo, né, sobretudo no momento de pandemia, você vê uma unidade como a São José que reveria se fechar, mas também, né, se foi erro, é, é, por falta de médico, cobra-se que se tome uma postura por parte da prefeitura, né, não pode, é, 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 médico plantonista faltar. Acho que todo ser humano pode faltar ao seu trabalho por diversas questões. Agora, médico plantonista, se ele for faltar, tem que ter alguém pra cobrir, tem que ter um planejamento nesse sentido, né, é, é um tipo de posto que não pode ficar vazio, né, é, se eu faltar aqui o programa, você vai levar o programa de boa, não tem problema, não vai, não vai ocasionar em nenhuma grave situação. Agora, se nós fôssemos médicos, né, e nós dois tivéssemos de plantão e nós dois faltássemos, se não tivesse outra pessoa pra cobrir nossa falta, aí sim, ocasionaria um grave problema. Vamos aguardar, é, é, o desenrolar dos fatos com relação a isso. Já sobre o salário, né, é, eu lembro que quando eu, antes, logo que eu saí de férias, é, eu fiz mais uma participação na Inter, TV, do Grupo Folha, falando sobre, é, a votação da cidade de calamidade, né, que tava pra acontecer, e eu já tava de férias, a gente tinha saído aqui do programa, foi na sexta-feira seguinte que eu fiz essa participação na Inter. E eu entrei em contato com algumas fontes, inclusive tem que ligar pra essas pessoas, né, hoje também, já voltando mais ativo, e havia um combinado de que iria se parcelar o salário de dezembro, né, mas depois acompanhei muito de longe, é, é, evitei acessar notícias nesses não 60 dias, bem que poderiam ser, mas nesses 30 dias de férias, nem 30, porque eu ainda fiquei uma semana atualizando o blog, né, eu fiquei mais longe do rádio, um tempinho, mas do noticiário em si, eu tava acompanhando ainda a primeira semana de férias, ainda fiquei acompanhando, mas eu vi que o o sindicato Ciprozeb entrou na negociação e o pagamento foi feito, foi feito integral e de uma forma, é, é, digna, honrada por parte da, da atual administração, porque pagou a todo mundo, inclusive os da S's da gestão anterior, né, não teve essa restrição de não pagar a DAS, que a gente vê muito isso, em mudança de governo, pagar um e não pagar outro, mas não, pagou-se a todo mundo. O que Vladimir havia proposto antes de tomar posse? Parcelar dezembro, parcelar dezembro e pagar janeiro integral dentro do mês trabalhado. Não foi possível, né, a gente sabe, a gente fala que há muito tempo a conta não fecha pra campus, é cobertor curto mesmo, né, tapa aqui, descobra ali, então se pagou dezembro, não conseguiu parcelar dezembro, né, o que acontece? Deve ter parcelado décimo terceiro, até onde eu acompanhei, se me corrija se tiver equivocado, Nogueira, mas, é... Ainda não definiu a questão do décimo, não. Ainda não definiu? Não. Então, realmente, como eu falei, não acompanhei a fundo o desenrolar desse processo, mas então tem o décimo terceiro pendente, mas se pagou dezembro, não ia ter como pagar janeiro em dia, vamos ver agora, paga educação, porque tem dinheiro, como você mesmo colocou anteriormente, do Fundeb, né, que é um fundo destinado exclusivamente à educação e pode garantir aí, agora os outros setores, eu não sei mesmo como fica, hoje eu vou voltar a ligar para as fontes, para me interar aí com relação a isso e amanhã a gente conversa com mais propriedade sobre o açougue. É, vai ficar, a princípio, é aquela história, continua do mesmo jeito que você deixou, sobre a questão do décimo terceiro e o pagamento de janeiro, né, que vem agora a ser, hoje dia oito, já passamos o quinto dia útil do mês, não? Considerando o fim de semana, acho que é hoje, né? É, mesmo assim, o quinto dia útil foi a sexta-feira, né, dia cinco, já passamos do quinto dia útil, então, é, é, a proposta de calendário novo de pagamento, ela acabou, é, vamos ver, vamos ver com o governo, vamos procurar aí as informações e trazer essas informações com mais respaldo, com informações concretas, já amanhã no Folha no Ar, eu comprometo a ver essa questão do pagamento hoje e amanhã trazer essas informações com mais clareza, como eu falei, né, acompanhei até um certo ponto, mas depois me afastei um pouco dessa cobertura, tô voltando agora e vou atrás dessas informações, porque a proposta inicial, né, volto a frisar, era, parcelar dezembro e o 13º, chegou-se a cogitar em 12 vezes, né, especulado em rede social, acho que outros sites também chegaram a divulgar isso, ainda não tinha, nós ainda não tínhamos a informação oficial de quantas parcelas seriam, isso ainda era especulação, mas a previsão era parcelar dezembro de janeiro, ou melhor, 13º e dezembro e já pagar janeiro dentro do mês trabalhado, como pagou janeiro, esse planejamento foi por água abaixo, agora vamos ver qual vai ser o planejamento, pra esse mês e para os próximos, se vai ser possível pagar dentro do mês trabalhado. nesse contato seu, vê se por gentileza inclua aí, e naturalmente você não comentou, mas não esqueceu, é, porque a promessa também do Vladimir era acertar com, e aí eu não sei de que forma, não sei em que tempo, ele também não projetou isso, é, os RPAs que trabalharam, ele alegava aqui em todas as entrevistas, os RPAs que trabalharam vão receber, né, tem aqueles RPAs que a gente sabe que ia ser tudo isso levantado, como é... Eu vou dar a minha opinião, a minha opinião particular com relação a isso, eu acho muito difícil levantar-se isso agora, né, mas eu vou procurar saber também trazer uma informação concreta, levantar, levantar agora o que, você levantar a informação ou a prefeitura levantar a informação. A prefeitura levantar, a prefeitura levantar isso agora, eu acho muito difícil, acho muito difícil que seja feito isso agora, nesse primeiro semestre, acho mesmo muito difícil, e quem é RPA sabe a instabilidade que é, é um absurdo, é uma pena que isso aconteça, é torço para que a prefeitura realmente pague a quem trabalhou, mas é uma instabilidade sem tamanho, é uma instabilidade sem tamanho, já trabalhei num sistema parecido no governo do Estado, e nem era muita coisa, eu era bolsista, eu tinha 15 anos, era bolsista num projeto, mas era uma instabilidade que você não sabia se tinha ou se não tinha, se vinha ou se não vinha esse dinheiro, e estou falando em época, né, isso foi em 2005, né, em 2005 e o governo do Estado ainda com bastante recurso, 2005, é, foi em 2005, 2006, por ali, então, assim, é uma estabilidade muito grande, e quem é RPA sabe dessa instabilidade? Infelizmente, eu particularmente acho muito difícil, mas é, é, me comprometo também a checar essa informação hoje aqui e amanhã a gente conversar com mais propriedade com relação a essa questão do salário do servidor e também de RPA em atraso, assim como também vou buscar informação, Nogueira, sobre uma promessa do Vladimir feito aqui, feita aqui, da criação de uma empresa municipal para suprir a demanda de RPA, né, para contratar servidor, porque, é, é, eu vejo muita gente nas redes sociais, sobretudo de oposição ao novo governo, né, falar, é uma farra de nomeações, não existe farra de nomeações ainda, né, vamos botar as coisas em seus devidos lugares, exonerou-se o grupo que estava na administração anterior, está se nomeando agora o grupo da atual gestão, isso é natural, né, foi que nem eu vi aí o pessoal, o pessoal comentando que o novo presidente da Câmara, o Arco Lira, né, uma pessoa com um histórico realmente excelente, para ser defendido aí como embaixão da moralidade, mas enfim, vamos ver por quanto tempo ele ainda vai ser um nome aclamado por essas pessoas das redes sociais, é porque todo mundo começa como amigo, aí num dia que diz não, vira inimigo, né, vamos aguardar quanto tempo isso vai, isso vai durar, quanto tempo vai ser de amor, mas que o Lira em uma canetada, o Lira em uma canetada exonerou 400 cargos comissionados, exonerou, depois nomeou os 400 de novo, né, faz parte do jogo, ele está tirando a equipe anterior, vai colocar a equipe dele, né, faz parte do jogo, nunca se concorde com isso, óbvio que não, né, acho que tem que, a máquina precisa ser, é, a todo momento tem que se enxugar a máquina, reduzir e otimizar o trabalho, mas é o período natural. O Rogério, é Rogério, é baixinho ou é baixinho? Eu também, já perguntei a ele, mas ficamos na dúvida, é baixinho. Então, ele está aqui comentando desde cedo, falando aqui, falou também sobre a questão do IPTU, né, IPTU em cota única, é importante também, vocês devem ter destacado na semana anterior, mas IPTU em cota única com desconto de 7%, um desconto baixo em relação aos anos anteriores, né, e eu não vi ainda o valor do IPTU aqui, por exemplo, do imóvel onde eu fico, mas pelo que eu soube, houve um aumento considerável aí no IPTU, né, é, é uma questão também que, é, deve gerar muita polêmica, mas cota única só até o dia 19, com apenas 7%, 7% de desconto, é um índice baixo, só não é pior do que o IPVA no estado do Rio de Janeiro, que a cota única, desconto em 3%, foi assim, é, virou, acho que virou até chacota, você falar uma situação dessa. piada realmente, e aí vai aquela velha e conhecida alternativa, entre aspas, né, ilegal de se emplacar o carro no, alternativa é entre aspas, ilegal é real, é verdadeiro, que é ilegal você não ter casa no Espírito Santo e emplacar o carro lá. É verdade. Mas o IPVA lá, na verdade, é 1% do valor do carro zero e 2% do valor do carro usado, então, você imagina, compra um carro aqui de 100 mil, na hora você tem que ter 4 mil pra poder só pagar de IPVA, no Espírito Santo você só precisa de mil. Então, é onde a gente perde muito, principalmente, essas cidades fronteiriças assim, como Campos, Bom Jesus, então, deve ser uma festa, né, Bom Jesus do Norte, Bom Jesus é só a ponte. Arnaldo, meu querido, 8h58, ficamos por aqui, então? Vamos ficando por aqui, você comentou também sobre acidente aí envolvendo o Alexandre Rosa, ex-vice-prefeito do São Jornal da Barra, ontem ele já publicou nas redes sociais que ele e os filhos estão bem, né, então aí foi mais um susto mesmo, né, mais um susto do que a questão do, é um acidente grave. Tem um outro comentário aqui da Nilcinea Azeredo, falando que está um ano e três meses sem receber, né, e seria, acredito que seja a RPA, ela fala que é de, da, dos Correios, né, funcionários das agências comunitárias de Correio, né, então é que ela também falando sobre essa, esse tempo, vamos tentar esclarecer isso também, é, vou tentar entrar em contato com algumas fontes hoje, com relação, tudo relacionado a essa questão de pagamento, pra gente estar abordando amanhã com mais propriedade, né, mas é, tirando essa questão que a gente tem um pouco de dúvidas, o restante do que a gente falou aqui, tudo tem um embasamento, sobretudo, essa questão dos impostos, tanto municipais quanto estaduais, já vencendo e com uma taxa de desconto muito baixa em relação a anos anteriores. Muito bem, Arnaldo, seja bem-vindo mais uma vez, estávamos com saudades do amigo e, né, se Deus quiser, pra mais aí, um ano de, de muita batalha. Vamos em frente, bom dia pra você. Bom dia Nogueiro, bom dia a todos os ouvintes e até amanhã, se Deus quiser, logo mais a gente divulga no Folha 1, o entrevistado. Ah, perfeito. De amanhã. Perfeito, perfeito. Nove horas em campos, a você que nos acompanha também, muito obrigado, obrigado pelo, eh, o CH tem som de cá, então é Baquine. Ok, Rogério, então você nos perdoe aqui, né, ele nos corrigiu aqui, Arnaldo, o Rogério, então tá legal. Valeu, muito obrigado aí pela, eh, informação correta do seu, da pronúncia do seu nome e a você de casa, é porque é horrível quando me chama de Sepulveda e tem o maior acentão no U ali de Sepulveda, né, mas é, aí é outro esquema. De casa, muito obrigado, você também do streaming, muito obrigado, a gente volta amanhã às sete horas no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e também de Dedumas Baterias. Problemas de